Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Filosofia 3000. Eu sou o professor Rubens Godói Sampaio e vou apresentar para você todas as orientações iniciais para que você desfrute da melhor forma possível todos os recursos de ensino e aprendizagem do maior programa de ensino online de filosofia no Brasil. Então, seja muito bem-vindo. Eu agora vou aparecer aqui no cantinho inferior direito. Muito bem. Seja bem-vindo mais uma vez. E nós vamos agora percorrer nestas primeiras aulas todas as orientações iniciais para que você desfrute do melhor e do maior programa de ensino filosófico online do Brasil. Muito bem. Nós não vamos enrolar. Nós vamos ser muito objetivos aqui para que nós não desperdicemos o seu tempo. O seu tempo para nós é muito valioso. Então, eu sou o professor Rubens Godói Sampaio. Eu vou me apresentar de forma mais detalhada daqui a alguns minutos. E você está fazendo parte de um curso de filosofia online. Pode ser que você esteja em qualquer uma das nossas 60 disciplinas. Ao terminar de executar o nosso programa, nós teremos nada menos do que 60 disciplinas gravadas. Então, se você está aqui pela primeira vez, você precisa assistir as cinco primeiras aulas destas orientações iniciais. Se você já é veterano, se você já assistiu pelo menos uma ou duas das nossas disciplinas, você pode pular essas aulas aqui, tá bom? Essas aulas das orientações iniciais, das orientações metodológicas, tá bem? Mas, se é a sua primeira vez, é absolutamente necessário que você fique aqui, tá bem? Assistindo essas cinco primeiras aulas iniciais, ok? Elas serão breves, mas serão muito importantes para que você consiga efetivamente entender entender todo o projeto, toda a metodologia que está por trás do nosso programa de ensino filosófico e que vai fazer com que você adquira um alto nível de aprendizado filosófico. Então, é importante que você assista a essas primeiras cinco aulas de apresentação do Filosofia 3000, ok? Então, vamos lá. De novo, se é a primeira vez, o que eu vou fazer aqui com você nessas aulas? Você vai me conhecer, eu vou fazer a apresentação do docente responsável por todas essas disciplinas, que nesse caso sou eu, mas mais à frente eu vou apresentar as minhas características, as minhas qualificações, ok? O meu mini currículo. Depois, eu vou apresentar todo o conteúdo que nós vamos estudar, não só nessa disciplina, mas em todo o projeto Filosofia 3000, tá certo? Pode ser que você tenha feito a sua inscrição no curso de História da Filosofia Antiga, ou no curso de Lógica, ou no curso de História da Filosofia Medieval, ou no curso de Filosofia do Tempo, não sei em que curso você se matriculou agora, porque esta aula aqui, ela está no início de todas as nossas disciplinas. Mas, se você já assistiu pelo menos uma ou duas das nossas disciplinas, você está dispensado dessa apresentação inicial. Então, além de me apresentar, eu vou apresentar o conteúdo, na sua abrangência temática e na sua carga horária. Você vai perceber que nós teremos aqui um conteúdo muito grande. caso você não esteja fazendo apenas uma ou duas disciplinas. Se você se aventurar, se você se empenhar em aprender Filosofia com profundidade, a gente vai se ver muitas vezes e por muito tempo aqui, tá bom? Depois eu vou apresentar a metodologia de ensino. Se você entender toda a nossa metodologia de ensino, você vai aprender melhor. E eu também vou apresentar a metodologia de aprendizagem. A metodologia de ensino diz muito mais respeito ao professor, aquele que ensina. Mas, a metodologia de ensino tem que estar orientada, organizada, projetada para facilitar a sua aprendizagem. Agora, há também uma metodologia de aprendizagem. E aqui, isso diz respeito mais a você. Ou seja, se você se organizar do jeito correto, se você entender como que o seu cérebro funciona, como que você aprende, como que os seres humanos aprendem, você vai aprender melhor também. Eu vou te ajudar a desenvolver todo o seu potencial de aprendizagem. Ok? Muito bem. Depois nós temos a metodologia de avaliação. A metodologia de avaliação, ela é, sobretudo, uma metodologia de aprendizagem. E não só de aferição de quanto você aprendeu para aplicar uma nota ao seu desempenho. Ok? Se você está fazendo um curso livre, se você está, se você simplesmente se inscreveu como pessoa física, se você fez uma assinatura individual, a metodologia de avaliação, ela não vai ser muito relevante para você. Mas se você está fazendo as nossas disciplinas por meio de uma instituição que também fez a assinatura institucional das nossas disciplinas, pode ser que essa instituição esteja aplicando alguma forma de avaliação. E eu vou explicar aqui quais são algumas formas adequadas e boas para que a própria instituição faça a avaliação dos alunos inscritos e matriculados aqui e na instituição. Depois, finalmente, eu vou apresentar para vocês alguns roteiros de estudo. Seja você um aluno individual, que fez uma assinatura individual, seja você um aluno que participa das nossas aulas por meio de uma assinatura institucional. Então, eu vou explicar aqui, vou apresentar alguns roteiros para você frequentar as nossas disciplinas. Está claro? Caso você venha a frequentar todas as nossas disciplinas, elas são muitas. Então, é importante que você assista essas disciplinas numa ordem correta, que você assista a essas disciplinas entendendo que algumas disciplinas são pré-requisitos de outras. Mas pode ser também que você tenha simplesmente se interessado pelo curso, pela disciplina de filosofia da mente. Você quer fazer só essa disciplina. Tudo bem. Então, a questão dos roteiros de estudo, essa questão vai ser menos importante para você. Mas cada um desses cinco, seis tópicos está dividido em alguns vídeos. O primeiro e o segundo tópicos estão nesse vídeo aqui. O terceiro está num vídeo separado. O quarto num vídeo separado. O quinto num vídeo separado. E o sexto num vídeo separado. Então, são cinco vídeos de apresentação. No primeiro vídeo, que é esse aqui que você está assistindo, nós vamos apresentar o primeiro e o segundo tópico. Então, vamos lá. Orientações iniciais. Corpo docente e conteúdo. Vamos lá. Esse aqui, portanto, é o nosso projeto Filosofia 3000. Por que Filosofia 3000, Rubens? Porque nós temos mais de 3 mil horas de disciplinas gravadas. Então, você vai entender isso aqui com bastante clareza daqui a pouco. Então, vamos lá. Nós vamos fazer essa apresentação mostrando quais são os oito pilares do projeto Filosofia 3000. Eu falei para vocês aqueles aspectos, mas nós temos oito pilares que eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma organizada. Então, para ilustrar esses oito pilares, eu fiz aqui, eu pus aqui o meu rosto aqui e mais sete corujinhas para mostrar todos os aspectos do nosso programa, todos os aspectos do nosso projeto. Então, são oito aspectos e nós vamos ver quase todos eles. Agora, nós vamos ver quem é o professor, que no caso sou eu, e qual é o conteúdo, na sua abrangência, como eu disse, temática e na sua quantidade de horas. Pois bem, vamos lá, então. Depois, nós vamos ver também o método de ensino, para aprender melhor, o método de aprendizagem, para aprender melhor, o método de avaliação, para aprender melhor, a questão do preço, que é um preço absolutamente acessível, mas nós não vamos discutir isso aqui, porque agora todas as orientações são metodológicas, e se você já está aqui, matriculado nas nossas disciplinas, significa que o preço já é uma barreira que você ultrapassou. Isso já está resolvido. Nós vamos explicar o acesso ubico, síncrono e assíncrono das nossas disciplinas. Ubiquidade, ubico, diz respeito ao seguinte aspecto, você pode participar dos nossos cursos, de qualquer lugar do Brasil, porque os nossos cursos são online, as nossas disciplinas são online. Então, ubicuidade é a prerrogativa daquilo que está em todos os lugares. Deus é ubico, ubico, Deus é onipresente, está em todos os lugares. Então, se você tiver um celular na mão, um iPad, um telefone, um videogame inteligente, uma televisão inteligente, um notebook, você vai poder frequentar as nossas disciplinas. Depois nós vamos falar também sobre o aspecto do material didático. Tudo isso, a ubicuidade, a sincronia, a sincronia, o material didático vai estar na aula sobre o método de ensino. Certo? Muito bem. Então, agora, esse nosso vídeo é sobre esses dois aspectos apenas, o professor e o conteúdo. Então, vamos lá. Aqui nessa foto sou eu, um pouco mais bonito, um pouco mais jovem, um pouco mais magro. Então, eu sou professor, eu sou doutor em filosofia, eu sou bacharel, mestre e doutor em filosofia. Então, toda a minha formação, a minha primeira formação é em filosofia. Também sou bacharel e especialista em direito, também sou advogado pela UAB São Paulo, sou especialista em aprendizagem, sou especialista em neurociência. Recentemente, acabei um curso de especialização em neurociência no Instituto de Ensino do Hospital Albert Einstein. Nesse momento que eu gravo, eu também estou fazendo uma outra especialização em neurociência e neurologia. Mas eu estou fazendo essa especialização de uma forma muito light. Os professores são muito bons, então eu estou frequentando as aulas apenas para ouvir esses professores falar e para conversar com eles. eu não vou ter o título dessa especialização em neurologia porque tem trabalhos para serem feitos, provas para serem feitas, tem um TCC que tem que ser feito, e eu não estou com tempo para fazer isso. Então, eu quero apenas participar das aulas e estou participando, conversando, discutindo com os professores. Nesse momento, eu estou preparando o meu projeto de pós-doutorado em filosofia e memória. Então, eu não posso me dar o luxo de gastar o meu tempo com mais uma outra especialização. Além dessa formação, eu também tenho o MBA na Fundação Dom Cabral e o pós-doutorado, eu não tenho ainda o pós-doutorado, eu vou começar provavelmente em 2024. Estou preparando o meu projeto agora, no segundo semestre de 2023, e quero começar em 2024. E o tema da aprendizagem é o tema que eu estudei durante toda a minha vida. A filosofia e a aprendizagem são os temas da minha vida. E no pós-doutorado, ao tratar do tema da filosofia e da memória, eu vou conseguir, de alguma forma, unificar esses dois temas num único estudo. Mesmo porque, nesse momento, também estou escrevendo um livro que trata exatamente disso. Filosofia, memória, consciência e aprendizagem. Muito bem. Então, isso aqui é um pouquinho da minha formação. Certo? Sempre gostei de estudar. Sempre fui aluno. Desde que eu entrei lá no educandário Tales de Mileto, por coincidência, é o primeiro filósofo, lá no Rio de Janeiro, lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, com quatro anos, provavelmente, eu entrei no educandário Tales de Mileto. Desde lá, eu nunca parei de estudar. Desde lá, eu sempre fui estudante. Desde lá. Professor também, mas fui muito mais estudante do que professor. Pois bem. Então, vamos ver agora o nosso conteúdo. O conteúdo do nosso projeto Filosofia 3000. Então, esse nosso conteúdo é uma coisa, assim, quase absurda. Quase absurda. Por quê? Porque nosso conteúdo tem mais de 3 mil horas de filosofia. É um catálogo com 60 disciplinas filosóficas. Disciplinas com cargas horárias de 72 horas, de 144 horas ou 216 horas. Então, as disciplinas com 216 horas são disciplinas mais longas, obviamente. Eu até sei quais são. Filosofia medieval, história da filosofia medieval, história da filosofia moderna, história da filosofia contemporânea e ética. Ética. Essas são as quatro disciplinas que têm uma carga horária triplicada. Então, a filosofia medieval, 1, 2 e 3. Filosofia moderna, 1, 2 e 3. História da filosofia contemporânea, 1, 2 e 3. E ética, 1, 2 e 3. São as disciplinas com maior carga horária. Depois, temos oito disciplinas com 144 horas a aula, ou seja, com carga horária duplicada. Por exemplo, história da filosofia antiga, 1 e 2. Teoria do conhecimento, 1 e 2. Lógica, 1 e 2. Filosofia da mente, 1 e 2. Antropologia filosófica, 1 e 2. Está bem? Então, são essas disciplinas que têm a carga horária dobrada. E depois, várias outras disciplinas, se eu não me engano, mais de 30 disciplinas, acho que 32 disciplinas, se eu não me engano, com 72 horas aulas. Está bem? Ao todo, são mais de 4.300 horas de aulas em vídeo, expositivas, todas elas gravadas. Então, esse aqui, essa é a dimensão, essa é a envergadura do nosso projeto. Está bem? Pois bem. Então, é isso que eu disse aqui. Temos mais de 3.000 horas gravadas. Isso aqui está duplicado, isso aqui vocês já me viram, não é? Então, as aulas são ministradas por mim. E todas as nossas disciplinas, elas estão sendo trabalhadas no nível da graduação. As minhas disciplinas, os cursos que eu ofereço na internet, eles são cursos livres. São cursos livres. Mas com o nível de um curso de graduação. O nível de um curso de graduação. Se você está participando das nossas aulas em uma instituição de ensino superior, aí, obviamente, que a disciplina que você está fazendo, ela está sendo realizada no nível da graduação e num curso de graduação. Mas, se você contratou diretamente comigo por meio da Hotmart, a nossa disciplina, a nossa disciplina, ela está sendo oferecida para você como um curso livre. E, ao fim, depois de ter assistido todas as nossas aulas de qualquer uma das disciplinas, você mesmo vai poder fazer a emissão de um certificado certificado que afirma, que certifica que você assistiu todas as nossas aulas, que você concluiu todas as nossas aulas. Ok? Na qualidade, na modalidade de curso livre, você não precisa fazer trabalho nenhum de avaliação. Se você está fazendo o curso dentro de uma faculdade, aí é a sua instituição que vai determinar quais são as formas de avaliação do seu aprendizado. Então, em regra, as nossas disciplinas elas estão no nível de graduação. E, para ser bem sincero, elas estão um pouco acima do nível da graduação. As nossas disciplinas, inclusive, elas poderão ser oferecidas também no nível da pós-graduação, no nível da especialização e do lato certo. Algumas delas, talvez, possam até mesmo ser oferecidas em nível de mestrado. Algumas disciplinas que já são muito mais específicas. então, é isso. Pode ser que você esteja matriculado num curso dentro de uma instituição de ensino superior que utilize as minhas disciplinas e pode ser que você esteja utilizando essa disciplina num curso de graduação ou mesmo num curso de pós-graduação. O nosso conteúdo, todas as nossas disciplinas, elas estão divididas em seis grandes áreas de conhecimento. Para representar essas seis grandes áreas de conhecimento, eu escolhi seis corujinhas. Minha casa aqui é cheia de coruja. Então, coisa de filósofo. Está vendo? Tem uma pequenininha aqui, tem uma grande aqui, bem aqui assim, pequenininha, pequenininha, bem baixinho, tem uma filhotinha, depois tem outra aqui, aí tem outra aqui, deixa eu ver se consigo chegar. Tem outra aqui, está bom? Então, a coruja é o símbolo do filósofo. Então, o que eu fiz? Eu escolhi aqui seis corujas justamente para representar as seis áreas do conhecimento que nós vamos apresentar para vocês aqui. O que eu fiz aqui? Acho que eu voltei, né? Eu voltei. Então, abrangendo seis áreas do conhecimento filosófico, 60 disciplinas. Não significa que cada uma dessas áreas tem dez disciplinas, não. Tem disciplinas, tem áreas com onze, tem áreas com quinze, tá bom? E tem áreas também com menos disciplinas. Então, são nada mais, nada menos do que sessenta corujinhas aqui. Vamos ver, então, quais são quais são os núcleos, os ramos, os grupos temáticos e quais são as disciplinas que fazem parte de cada uma de cada um desses grupos. Tá bem? Então, vamos lá. O primeiro núcleo, o chamado núcleo histórico-filosófico, o primeiro grupo ou o primeiro ramo, o primeiro conjunto de disciplinas do projeto Filosofia 3000. Essas disciplinas são as chamadas disciplinas históricas e são onze disciplinas. História da filosofia antiga, um, História da filosofia antiga, dois, História da filosofia medieval, um, dois e três, História da filosofia moderna, um, dois e três, História da filosofia contemporânea, um, dois e três. Filosofia antiga tem 72 horas, 144 horas, as duas aqui, depois, um, dois e três, 216 horas, 216 horas, 216 horas. Isto por quê? Porque, se você quiser fazer a assinatura da filosofia medieval, eu só libero a assinatura das três disciplinas juntas, seja na assinatura individual, seja na assinatura institucional. Tá bem? Então, você leva, você assina uma disciplina e você tem a carga horária completa dela. Aqui, Filosofia medieval 1, por exemplo, é a patrística grega. Filosofia medieval 2 é a patrística latina. Filosofia medieval 3 é a escolástica. Tá bom? Então, só para você entender, mais ou menos, de forma concreta, como que essas disciplinas estão sendo oferecidas para vocês. Depois, bom, então nós temos aqui, o ramo histórico e filosófico. História da filosofia antiga, 144 horas-aulas. Filosofia medieval, 216 horas-aulas. Filosofia moderna, aqui está errado, aqui são... Não, não, perdão, está certo, 144 horas-aulas, mas nós temos um outro módulo, que é esse aqui, Filosofia moderna, Kant e o idealismo alemão. Eu coloquei o idealismo alemão dentro da filosofia moderna, tá? Então, nós temos aqui 216 horas-aulas também. Depois, nós temos a filosofia contemporânea, com 216 horas-aulas também. Certo? Depois, nós temos o segundo núcleo, o segundo grupo, o segundo conjunto, o segundo ramo, que é das disciplinas cognitivo-epistemológicas. Então, esse aqui é o maior grupo de todos. É o maior grupo de todos. O maior conjunto de disciplinas. Vamos ver quais são elas? Lógica 1 e 2, Teoria do Conhecimento 1 e 2, Filosofia da Linguagem, História e Filosofia da Ciência 1 e 2, História e Filosofia da Mente e da Consciência 1 e 2. Esta disciplina História e Filosofia da Mente e da Consciência é justamente o tema do meu pós-doutorado, juntamente com esta disciplina de Filosofia da Memória. É esse aqui o assunto do livro que eu estou escrevendo, chamado Teoria Unificada da Mente e da Consciência e da Aprendizagem. Ou o Ser e a Memória. Depois, Filosofia do Tempo, Filosofia e Matemática, Filosofia e Física, Filosofia e Biologia e Filosofia da Natureza. Então, esse aqui é o núcleo das disciplinas cognitivo-epistemológicas. Então, é o ramo cognitivo-epistemológico. Quais são as disciplinas? De novo, Lógica, com 144, Teoria do Conhecimento, História e Filosofia da Mente e da Consciência, Filosofia da Ciência, Filosofia da Natureza, Filosofia da Linguagem, Filosofia do Tempo, Filosofia e Memória, Filosofia e Evolução, ou Filosofia e Biologia, é o mesmo curso, Filosofia da Matemática, Filosofia da Física, Filosofia e Física. Muito bem, agora nós vamos para o terceiro núcleo, que é o núcleo culturalista. No núcleo culturalista, nós temos 11 disciplinas. Opa, muito apressadinho. Nós temos 11 disciplinas. Então, são essas daqui. Introdução à Filosofia, Filosofia da Cultura, Filosofia da Arte, Filosofia da Música. Depois nós temos um núcleo que vai trabalhar em torno do tema da religião. Sobretudo, aqui o tema da religião vai ser um viés mais forte aqui. Teremos aqui a Filosofia da História, Filosofia da Religião, Filosofia e Sentido da Vida, Filosofia Mística e Contemplação, Questões Metafísicas do Cristianismo. Depois temos Filosofia e Ateísmo, e depois Hermenêutica. Então, este aqui é o chamado núcleo culturalista. Depois nós temos... Bom, ainda aqui, só a ilustração, né? Introdução à Filosofia, Filosofia da Religião, Filosofia Mística e Contemplação, Questões Metafísicas do Cristianismo, Filosofia e Sentido da Vida, Filosofia da História, Filosofia da Cultura, Filosofia da Arte ou Estética, Filosofia da Música, Filosofia e Hermenêutica, Filosofia e Ateísmo. Então, este é o nosso núcleo de disciplinas culturalistas. Depois nós temos o núcleo jurídico-político, das disciplinas jurídico-políticas. Então, é outro conjunto muito importante para nós também. Filosofia Política 1 e 2, Filosofia do Direito, Filosofia e Marxismo, Filosofia e Libertação, Filosofia e Democracia, Filosofia e Totalitarismo, História e Filosofia dos Direitos Humanos. Então, aqui, o ramo político. Filosofia do Direito, Filosofia dos Direitos Humanos, Filosofia Política, com uma carga horária dobrada também, Filosofia e Totalitarismo, Filosofia e Democracia, Filosofia e Libertação, Filosofia e Marxismo. Muito bem. Agora vamos para o núcleo chamado Antropológico-Metafísico. Este aqui tem oito disciplinas. Isto aqui é a cereja do bolo. Aqui nós temos Antropologia Filosófica 1 e 2, Ética 1, 2 e 3, Metafísica 1 e 2. Temos esta disciplina, que é uma espécie de aprofundamento do Metafísica 1 e 2, que é Metafísica e Modernidade, na filosofia de Henrique Cláudio de Lima Vaz, que é um grande filósofo brasileiro e foi meu professor, e o meu mestrado e meu doutorado foram justamente no pensamento do filósofo Henrique Cláudio de Lima Vaz. Muito bem. Então aqui nós encerramos o núcleo propriamente dito das disciplinas filosóficas. Mas Rubens está apontando 53. Cadê as outras? Não eram 60? Bom, calma. Então aqui nós temos a ilustração, o ramo antropológico, Antropologia Filosófica, Ética Filosófica, Metafísica, Metafísica e Modernidade. Então agora nós temos um núcleo complementar. Nesse núcleo complementar nós temos estas disciplinas aqui. mitologia grega, História Antiga, História Medieval, História Moderna, História Contemporânea. Estas disciplinas de história são disciplinas complementares para ajudar aquelas pessoas que vão entrar na filosofia sem uma base histórica. É muito importante que nós saibamos um mínimo sobre a história do Ocidente para entendermos o que está acontecendo do ponto de vista cultural. Então a filosofia sempre está atrelada com a história. a filosofia e a história é uma quase que depende da outra. Então é importante que nós tenhamos essa base e caso você não tenha você poderá fazer essas disciplinas também. Depois nós temos o nosso curso que eu chamo de curso zero. É o curso de estratégia de aprendizagem. Então é muito importante que você saiba como aprender. E eu vou ajudar vocês com isso. Depois temos um curso de leitura comentada de textos filosóficos. Ao longo de todas as disciplinas nós estamos lendo trechos de vários livros de vários autores. Então eu estou reunindo todos esses textos que eu estou lendo de forma dispersa nas várias disciplinas e vou juntar todos esses momentos de leitura comentada num único curso, numa única disciplina. Muito bem. Então aqui nós encerramos a apresentação sobre o conteúdo. Então o ramo complementar só ilustrando mitologia grega, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Depois o nosso curso de aprendizagem, o método como estudar, estratégias de aprendizagem, táticas de organização e técnicas de estudo. Depois leitura comentada dos textos filosóficos. Então aqui nós temos o quê? Nós temos onze disciplinas históricas, quinze cognitivo-epistemológicas, oito juiz-políticas, onze culturalistas, sete complementares e oito antropológico-metafísicas. Então, ao todo, nós temos aqui nada mais, nada menos do que 44 temas distribuídos em 60 disciplinas. Como eu disse, pode ser que você esteja simplesmente fazendo uma ou outra disciplina isolada, mas aqui você tem muita coisa para aprender conosco. Você pode se matricular em qualquer uma dessas outras disciplinas. Nesse exato momento, que é o segundo semestre de 2023, eu ainda não estou com todas elas gravadas, mas o meu plano é de ter todas essas disciplinas gravadas dentro de, no máximo, dois ou três anos. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui nós temos o núcleo histórico-filosófico com 792 horas-aulas. Depois, o núcleo cognitivo-epistemológico com mais de mil horas-aulas. Depois, o núcleo culturalista com 792 horas-aulas. O núcleo jurídico-político com 576 horas-aulas. O núcleo antropológico-metafísico com 576 horas-aulas. E o grupo complementar também com 576 horas-aulas. Muito bem. Então, aqui nós encerramos a primeira parte dessa nossa apresentação inicial que diz respeito à apresentação do próprio professor, do docente, que no caso sou eu, e do nosso conteúdo. Agora, nós vamos passar para o nosso segundo vídeo, no qual eu vou apresentar para vocês a metodologia de ensino. Vamos lá? Vamos lá?